Cheguei aqui no Explode, moleque, caralho, que felicidade. Tu cê é maluco, ué? Não sei! Toma! É o quê? Opa! Socorro! Me derrubaram aqui! Chama a polícia! Uau! Uma dádiva dos ninjas. Um, dois, três! Meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Vem a formada assim não! Vem a formada assim não! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Hum... O que você está indo? Tô com certeza, que não tem uma ofensa maior do que essa não. O que eu fiz com minha vida? Jesus! O que eu fiz com minha vida? Milhão de garim e se... Milhão de garim e se... Hehehehe! Toma! Vem! Que viagem é essa, véi? Da onde vem da miséria? Porra! Eu sou o cara homem, meu velho! Eu sou o cara homem, meu velho! Você é o quê? Eu sou o cara homem! Você é o quê? Não me tira de tempo! Quando eu tô muito doido, o ônus me controla! Toma! E aí? O que eu fiz com minha vida? Quem morreu? Sai da frente, satanááááááá! Aê! Miseria, o garoto morreu. Pô, eu vou ficar com a carteira. E aí? É, você mesmo. Não tô bom hoje não, acordei hoje daquele jeito. O que que tem a ver com isso? Tô estressado e quando tô estraçado é problema. Você vai encarar mesmo? Demorou. Você quer encarar? Vem pra assistir o óculos. Tire esse óculos. Aí, você é forgadão? Você é o cara? Lá no aranjo aí, ó. Lembrem-se desse dia homens. Hoje para sempre ele pertencerá a vocês. Run. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olá galerinha vocês gostaram do vídeo? Se gostarem ajude o canal deixando like e se inscrevendo. Trarei mais vídeo. Até a próxima, pessoal!